O meu lugar é caminho de Ogunha-san Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaslo e Irajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira 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 O meu lugar é caminho de Ogunha-san Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar Cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar Tem seus mitos e seres de luz Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaslo e Irajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira 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 Externo Que lugar Aimas O Caudade Quero Aimador PillgDP Ter�im Quero Her Doce Lugar Que é eterno no Meu coração E aos poetas traz inspiração Dr. Desse corre Daz Colalha a dançar, o amare e o terreiro venzer, E ainda tem o chongo a luz do luar. Ah, que lugar tem mil coisas pra gente dizer, O difícil é saber terminar. Madureira, 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 em cada esquina um pagode um bar, E Madureira, Império e Portela também são de lá, Em Madureira, em um mercadão você pode comprar, Por uma pechicha você vai levar, Um tempo, um sonho pra quem quer sonhar, Em Madureira, e quem se habilita até pode chegar, Tem jogo de ronda, caipira e bilhar, Buraco e sueca pro tempo passar, Em Madureira, em uma pechinha até posso fazer, No grupo dezena sem te eliminar, Pelos sete lados eu vou te cercar, Em Madureira, em Madureira, Em Madureira, em Madureira, em Madureira, Quero de novo cantar, Minha alma que chora está vendo o meu fim, Fez do meu coração a sua moradia Já rendi mais no meu pé Quero voltar daquela vida de alegria Quero de novo cantar La 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 la... Quero de novo cantar La 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 la... Quero de novo cantar Estreza, por favor, vai embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Fez do meu coração a sua moradia Te arrende embaixo o meu pé Quero cortar daquela vida de alegria Quero de novo cantar Quero de novo cantar María, la, 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 la... Quero de novo cantar Quero de novo cantar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu quero tchau, 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 tchau. Uma mina me chamou, disse faz o tchá tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o tchá tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchú, tchá tchú, tchá 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 Eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchú, tchá tchá tchú, tchá 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 Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchu-tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu Eu quero tchu-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchu, eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero chá 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 Pobre de Deus! Quando a noite fria cair sobre mim Nananá E num deserto eu me encontrar Me vi cercado por egípcios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei Sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi Então eu direi Oh 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 Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Por isso eu pulo Por isso eu pulo Clico, 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 clico Na presença do rei Eu corro Do isso eu corro Cor, 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 cor Na presença do rei Quantos querem celebrar Quantos querem celebrar Nessa noite Então eu direi Então eu direi Então eu direi Oh 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 Cor, 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 cor Abre-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então sai do som Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu danço, 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 danço Na presença do rei O braço de vitória Clico, 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 clico Na presença do rei Eu corro Por isso eu corro Cor, 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 cor Na presença do rei Então eu direi Então eu direi Oh 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 Abre-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Senhor Então eu direi Oh 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 Abre-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Senhor Mestre Eu preciso de um milagre Transforma minha vida Meu estado Mestre eu preciso de um milagre Vejo a luz do dia Estão tentando sepultar Minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Ele reviveu Mestre Não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome Tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita Os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita Me Mestre eu preciso de um milagre Transforma minha vida Meu estado Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando sepultar Minha alegria Tentando ver meus sonhos Todos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome Tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Mestre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita Os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita Mestre 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 Mestre